Olá meus amigos do Estúdio Fonte, eu sou Olavo e estou de volta com a nossa série UI24R. Sim, é uma playlist especial para você, onde nós estamos aí destrinchando o nosso mixer digital. Eu considero um verdadeiro curso gratuito para você. Se inscreva na playlist, acompanhe nossos vídeos e aprenda mais sobre a UI24R. Vamos lá! E eu aproveito o gancho para agradecer a X5 Music. A X5 Music generosamente emprestou para nós a UI24R para que fique aqui nos estúdios o tempo necessário para que façamos esse curso completo para vocês. Acesse o site da X5 Music, lá você encontra cabos, conectores, equipamentos, instrumentos e tudo que você precisa para o seu sistema de som. X5 Music, obrigado pela parceria! E hoje eu pretendo deixar para vocês um vídeo rápido, mas que tem dicas importantes, né? Como verificar e atualizar o firmware da sua mesa digital, como baixar drivers para a sua mesa digital. E nós vamos começar então acessando o site do fabricante, uma vez que lá nós encontraremos todos esses recursos que eu citei para você. Então, sugiro que você abra aí o seu navegador e você digita soundcraft.com. Você dá um Enter e aí você cai direto na página principal da Soundcraft, do grupo Harman. E aí você chega aqui, olha, no cantinho superior direito e digita UI24R e dá um Enter. Dentre outras sugestões de assuntos que foram encontrados dentro do site, você tem aqui, olha, produto UI24R. Então, eu vou clicar em produto e pronto. Agora sim, eu estou na página do produto UI24R, da nossa mesa digital UI24R. E agora nós vamos rolar lá para baixo e eu tenho logo aqui embaixo uma seção, olha, de downloads. E é nessa seção de downloads que nós vamos buscar duas coisas interessantes aí. Primeiro, o pessoal que utiliza a UI24R conectada via USB num computador com o Windows precisa de um driver, né, precisa instalar um driver para que o computador reconheça o UI24R como uma interface de áudio. Nós teremos, né, aulas futuras aí onde nós vamos mostrar para você como que funciona, né, esses slots USB onde você pode mandar e receber áudio da mesa para o computador e vice-versa. Como integrar a sua mesa com uma DAW, por exemplo, com Reaper, né, como gravar, como reproduzir em multipista. Então, tudo isso nós teremos conteúdo futuro para vocês, tá? Mas hoje é só para te dar essa dica de guia aqui no site, na seção de downloads, baixando, olha aqui o símbolo do Windows aqui, olha, Multichannel USB Audio Driver Setup. Então, nesse arquivo ou com esse arquivo, você simplesmente vai clicar, vai baixar esse arquivo na sua máquina Windows, tá? E vai instalar esse arquivo. A partir do momento que você instalou, se quiser garantir aí, né, que o seu sistema operacional, que o seu Windows realmente assimilou essa instalação, reinicie o seu Windows e a partir daí, basta plugar via USB a sua mesa com o computador e você já terá já o computador conversando via USB com a sua mesa, tá ok? E aí você aguarda um pouquinho mais onde nós teremos aulas específicas em relação a isso. Olavo, e se eu tiver um computador da Apple, né, se eu tiver um Mac, eu preciso baixar driver? Não precisa, tá? O Mac já vai reconhecer automaticamente a Wii 24R como uma placa de áudio sem problema nenhum. Você não precisa instalar nenhum driver específico. Agora nós vamos para o firmware. Vamos dar uma olhadinha aí, né, pra ver se a sua mesa de som está com o firmware atualizado. Lembrando que no momento da gravação desse vídeo, nós estamos já na versão 3.3 do firmware. Ela foi liberada, né, ela foi atualizada aqui no dia 1º de junho de 2020. Então, vamos verificar se você está com a última versão e se não tiver, eu vou mostrar pra você como atualizar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é verificar, então, obviamente, né, você tem que ter a sua mesa. Você vai acessar, propriamente dito, a interface da sua mesa. Vai clicar aqui na engrenagem. E aí você vai na última aba, que é a aba About, e clica aqui, ó. E aí, entre outras informações do seu mixer, você tem aqui na terceira linha, firmware. A minha já está com a versão 3.3, mas eu vou atualizar novamente pra mostrar pra vocês como o processo é fácil, tá? E olha, gente, eu vou fazer uma pausa rapidinha aqui. Eu lembrei de uma informação importante. Tem muita gente que já está precisando acelerar o processo, né? Tem muita gente aí que precisa de consultoria, precisa de dicas rápidas, né? Precisa resolver alguns problemas. Então, não se esqueça, pegue o nosso e-mail ou nosso Instagram aí na descrição do vídeo. Entre em contato, que nós damos consultoria. Você contrata aí uma hora, duas horas, três horas, através de videoconferência, acessando a sua máquina. Eu vou te ensinar, ensinar aquilo que você precisa aprender, tirar todas as suas dúvidas e ainda mostrar aí direto na tela do seu computador como fazer. E olha, se preparem também que já está saindo quentinho no forno aí, hein? Logo, logo nós teremos já o nosso curso avançado da Soundcraft. Assim como eu fiz com a XR18, eu passei um big conteúdo gratuito pra vocês aqui no canal, completinho, com informações bem interessantes, que fez com que o pessoal desse um up aí, né? Na utilização da XR18. Agora nós temos a nossa turma fechada com o curso avançado da XR18. E não será diferente pra Ui24R. Logo, logo nós já estaremos com o nosso curso fechado, nosso curso avançado pra Ui24R. Lá dentro, sim, você terá várias dicas matadoras, vários exemplos de utilização avançado da sua mesa digital, tá bom? Seguindo aqui, então. Então, uma vez que você viu que você precisa atualizar, você vem aqui no site do fabricante, clica nesse link e baixa esse arquivo. Agora, muita atenção. No momento em que você baixar esse arquivo, ele vai baixar isso no seu computador, vai gravar na pastinha que você escolheu, e o formato desse arquivo é zip. Isso mesmo, o fabricante, ele libera esse arquivo já compactado com a extensão .zip. Eu vou chamar aqui o meu gerenciador de arquivo pra você ver. Tá aqui, olha. Então, quando eu baixei o arquivo, ele veio com esse nome, você não deve alterar nada do que está aqui, .zip. Então, não descompacte esse arquivo, não faça a expansão desse arquivo, e grave esse arquivo em qualquer pendrive que você possa utilizar ali na sua UI24R para essa atualização. Nesse caso aqui, esse meu pendrive, ele está vazio, está só com esse arquivo. Mas você pode, sem problema nenhum, utilizar um pendrive que tenha outros arquivos, inclusive esse arquivo não necessariamente precisa estar aqui na raiz do pendrive. Outra informação importante, verifique se o seu pendrive está formatado com o FAT32 para que a sua mesa possa enxergar esse pendrive direitinho. Feito isso, agora você vai remover o seu pendrive do computador e nós vamos colocar em qualquer porta USB na nossa UI24R para fazermos, então, a atualização. E para isso, você precisa estar com a sua UI24R ligada e você pode acompanhar esse processo com o mouse e um monitor conectado diretamente na sua mesa ou fazer como eu fiz aqui, né? Estou acompanhando todo o processo através do acesso remoto que eu fiz a ela no meu navegador, sem problema nenhum. Então, eu vou plugar agora o meu pendrive. Eu escolhi plugar em uma das portas USB frontais da mesa, né? Nós temos a porta Play, a porta Rec, mas funciona também nas portas laterais da mesa. Então, eu vou plugar aqui, por exemplo, na porta Play e dentro de alguns segundos, ela vai te informar, olha, teve um dispositivo USB que foi inserido. Nesse momento, a mesa já está vasculhando o seu pendrive ali e vendo se encontra algum arquivo de atualização. Você espera um pouquinho, esse processo às vezes demora alguns minutos, depende da velocidade de leitura e gravação do seu pendrive, depende ali da quantidade de arquivos que você tem no pendrive, se esse arquivo você gravou ali na raiz do pendrive, ou se você gravou em subpastas, então é só aguardar um pouquinho, você já vai receber a informação de que há uma atualização disponível para a sua mesa. E olha só, para mim não demorou nenhum minuto, já apareceu a mensagem de que foi encontrado, né? Nesse dispositivo USB, nesse pendrive que eu pluguei na mesa, uma atualização do firmware. E logo ele pergunta, olha, você quer executar essa atualização? E aí você então segue com a atualização. Olavo, já estou pronto para a atualização. Então, sem problema nenhum, você simplesmente vai clicar em Update e vai deixar o processo acontecer naturalmente, sem problema nenhum, ok? Nesse momento, não desligue a sua mesa, não feche aqui o seu navegador, né? Não corte o vínculo com a mesa, deixe simplesmente o processo acontecer naturalmente. Então, vamos clicar aqui em Update. E está aí, ele já me informa logo em seguida, olha, atualizando o firmware. Fique tranquilo, porque esse processo demora um pouquinho, mas é questão aí de minutos, tá? Sem pressa, sem problema nenhum. Perceba que ao longo do processo, ele vai te informando, né? Em que passo que ele está. Então, de cinco passos, né? De cinco etapas, ele já está na primeira etapa do processo. Então, isso é uma referência interessante para você aí não ficar, né? Desesperado, poxa, parece que travou, parece que está demorando, né? E não, olha, só nesse tempinho que eu falei com vocês, viu? Olha, rapidinho, ele já executou já todos os passos. E agora é simples, olha, ele fala, olha, por favor, desligue a sua mesa, espere aí pelo menos dez segundos, depois você volte a ligar a sua mesa e recarregue essa página de controle sem problema nenhum. Ou, né, se você tiver aí já com o monitor plugado direto da mesa, é só aguardar que a imagem vai aparecer, ok? Então, antes de eu clicar aqui em recarregar essa página, eu vou desligar a minha mesa, vou esperar dez segundinhos, vou ligá-la de novo. Veja que só o fato de eu desligar a mesa, como eu estou acessando pelo computador, ela perdeu a conexão e o meu navegador está aqui, olha, connecting, né? Ele está tentando reestabelecer essa conexão. Mas, enquanto isso, eu vou contar os meus dez segundinhos e vou voltar agora a religar a minha mesa. Pronto, eu já liguei a mesa e a gente sabe, né, que ela também tem um tempinho ali para partir, né? E eu preciso esperar, como eu estou conectando o meu computador até a mesa através do Wi-Fi, eu preciso esperar ali que o ledzinho azul do painel frontal, né, bem embaixo do símbolo de Wi-Fi, ele apareça aceso para que eu saiba aí que realmente eu estou pronto para fazer uma conexão ou para reestabelecer essa conexão. Olha só, está vendo? Em questão de segundos, o meu navegador já conseguiu conectar e agora eu vou clicar aqui no botão Reloaded. Prontinho, olha, nesse instante já está carregando novamente a interface e pronto, já caiu direto aqui na interface da minha mesa. É claro, né, como eu já estava com essa versão de firmware, para mim não vai mudar nada, mas se você clicar aqui na engrenagem, clicar no About, você vai chegar aqui e vai ver que no seu caso aí houve sim a alteração do firmware, né? Você estava com o firmware em uma versão mais antiga, agora você tem a versão 3.0. Lembrando que isso é uma referência de quando foi gravado esse vídeo que foi em setembro de 2020, né? Você pode estar aí no futuro e já está na versão 4, 5, 6 ou mais. E aí você vai ter que tirar esse arquivo de atualização do pendrive, apagar esse arquivo do pendrive, senão todas as vezes que você voltar a utilizar esse mesmo pendrive na sua mesa, ele vai encontrar esse arquivo de atualização e mesmo já estando atualizado o firmware, ele vai sugerir, olha, tem um arquivo de atualização do pendrive, quer atualizar ou não, tá? Então você apaga esse arquivo para ela não ficar aí te incomodando. Ok, gente? Olavo, você vai continuar com esse curso gratuito da UI24R? Sim, vão acompanhando aí a playlist e nós temos muito mais assuntos para tratar. Isso é só uma parte do que nós teremos aqui no nosso curso gratuito. E não se esqueça, hein? Se você precisa de consultoria, pega o nosso e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo ou o Instagram, entre em contato e vale a pena, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.